Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje a marmitinha das crianças com um tema assim de coisinhas mais recheadas, sabe? Eu vou usar a páprica, vou usar essas pápricas vermelha e amarela, vou usar também abobrinha. Agora que no Japão tá calor, tá aparecendo bastante abobrinha, isso daqui é muito, muito bom. Primeiro eu vou usar, aqui eu tenho meio quilo de carne e eu vou temperar ela com tofu, esse daqui pode ser qualquer tipo de tofu, tá? Eu vou pôr uma pecinha de tofu e vou misturar tudo aqui. Essa receitinha aqui, quando eu falei pra vocês que podia colocar tofu, vocês ficaram, ah que legal! Então eu resolvi mostrar mais ou menos como que eu faço. Aqui, né, como vocês sabem que eu gosto de triturar alho e cebola, eu vou colocar duas colheres mais ou menos aqui cheias de alho e cebola triturado, cebolinha e aí eu só vou misturar tudo. Daqui a pouco eu entro com sal também. Vamos dar uma triturada nesse tofu com a carne, né? Ela fica bem gostosa, nem parece que tem tofu aqui. Fica bem gostosinho, só mistura bem. Bom, agora eu vou colocar o sal, só que eu só tenho esse sal do Himalaya, aquele o meu azul, o meu normal, ele acabou, mas ele é do, também, ele é bem puro, então eu vou ter que usar esse do Himalaya. Vou também colocar, ele é tipo um sal grosso, assim, com pimentas secas. Ele é bem gostosinho, mas eu vou colocar bem pouquinho, porque não deixa de ser sal também, né? E eu vou misturar bastante. E aí eu vou mexer bastante pras pedrinhas, né? Apesar que a pedrinha do sal grosso, ela é bem, bem pequenininha, ela não é tão grande. Agora eu vou cortar essa páprica aqui, gente. Não sei como que vocês chamam no Brasil, bom, eu vou fazer uma, mais ou menos, desse tamanho, grande, e a vermelhinha eu vou cortar em rodelinhas, aí você dá uma limpadinha, dá uma... Tem dois modos pra você poder fazer. Você pode fazer ela aberta, desse jeito, como também pode fazer desse jeito, em tiras, né? Aí você corta ela em tiras, um pouco grossa, e depois é só rechear. Depois a carne, ela dá uma unida aqui, não tem problema nenhum. E aí eu vou retirar todo o miolo, né? Depois eu só recheio colocando a carne aqui por dentro. Bom, então, como eu falei pra vocês, tem dois tipos que a gente pode rechear. Aqui eu preparei uma assadeira com papel manteiga, e aqui eu só vou deixar disposto só pra depois começar a rechear. Por aqui... A abobrinha é a mesma coisa, aí você só vai cortar nela e rechear. Então você corta ela um pouquinho grossa, assim... Bom, agora eu só vou rechear pimentão. Como esse pimentão, né, maiorzão, ele é bem mais fácil de rechear, porque ele forma uma conchinha, né? Então ele é bem facinho colocar bastante carne. Agora eu vou jogar aqui no fundo, vou fazer tipo um molhinho, sabe? Vou pôr aqui na travessa mesmo. Dessa maneira, gente, não tem segredo não. Vai ficar no meio. Gente, eu cortei a melancia desse tamanho, assim, mais ou menos, ó. Já tô falando um pouquinho sobre a sobremesa, porque, né, é pra ela ficar assim, nesses pedacinhos. E aí eles pegam e só dão, tipo, uma bocanhada aqui. E é bem gostosinho também. E aí eu vou ensinar como é que eu corto. Eu pego a melancia, né, eu vejo aqui uma beiradinha dela, eu vou cortar dessa parte aqui, ó, eu vejo a altura mais ou menos que eu quero, e vou cortar somente esse pedaço. Tipo, eu vou tirar um filé, literalmente, né, eu vou tirar um filé da melancia. Separo ela, e aí eu simplesmente vou medindo mais ou menos a grossura que eu quero, e aí eu corto a melancia. Tipo, essa daqui ficou muito grossa, então eu vou cortar aqui no meio, tá vendo? E ela fica num formatinho, assim, de mini melancias, e fica bem bonitinha. E ela fica mais ou menos nesse aspecto, assim, e aí você só coloca. Aí você não precisa colocar nada pra criança, tipo, aqueles palitinhos, se você não tem palitinho, a criança segura aqui na casquinha e come. Dá pra fazer também no tamanho maior, né, que eu fiz aqui. Aqui, ó, tá vendo? Só que eu fiz ela inteira. Também dá pra fazer com esse filézinho. Bom, agora eu abri ali a geladeira e vi o que que tinha, assim, dentro da geladeira. E aí tem salada de moyashi, que é aquele broto de feijão. Eu tenho também, é, um pouco de couve aqui. Tomate e tenho ovo de codorna. Então eu vou usar isso daqui como uma misturinha, né? Aqui tá a melancia como sobremesa. E aqui está o assadinho que eu fiz com os vegetais. Vou tirar um pouquinho porque ele tá pelando. Eu vou pegar esses tomatinhos aqui, italiano. Eles são... Aqueles aqui, tá meio deformado, sabe? Mas aí eu vou fazer um formatinho de coração, mais ou menos assim. Você pega, corta ele no meio. Você cortou ele aqui no meio, você só vira a parte de baixo. E ele forma meio que um coraçãozinho. Só que esse daqui tá meio estranho. Deixa eu pegar aqui um palitinho. Ele tá meio estranho o formato, então ele não vai ficar assim muito bonitinho. Mas dá pra entender que ele é um coração. Então, aí eu coloco um palitinho aqui. Assim, mais ou menos. Só pra dar uma enfeitada. Vou pegar um palito maior. Vou pegar esse palitinho aqui do unicórnio. Vamos ver como que ele vai ficar. Pega o tomatinho, corta ele aqui. Cortou. Só vira um ladinho e pronto. Formou um coração. Formou um coraçãozinho. E aí que você põe do lado. Acho que esse daqui vai ficar bem legal. E aqui tá. E aí você monta o resto. Vamos ver se esse daqui vai ficar bonitinho. Aqui. Aí você só vira um ladinho. Achei esse sorvetinho aqui. Então, vou pôr aqui. Assim. Tá. Olha que fofinho que ficou. Então tá. Vou colocar esses tomatinhos pra dar um enfeite legal. E o ovinho de codorna normal. Posso abrir ele no meio. Como também eu posso deixar ele fechadinho. Mas eu vou abrir ele pra dar um colorido a mais, sabe? Pra não ficar um branco. Bom, vocês já conhecem essa lancheirinha das crianças, né? Do Snoopy. Eu acho isso. Bem bonitinho. Ele já vem com garfo. Pra quem nunca viu, né? Esse daqui. Esse daqui. Já vem com garfo. Já vem com a colher. Então, ele é bem legal. E ele é de dois andares. Então, vamos preencher. Vou montar primeiro. Vou dar uma ajeitada aqui. Porque tá um pouco apertado. E o arrozinho, o arroz, eu vou colocar nessa forminha aqui. Eu joguei uma aguinha. Ele vai ficar uns tubinhos assim, bem bonitinho. E aí, eu vou fazer uns tubinhos de arroz. E vou colocar aqui na marmitinha, tá? Bom, eu só vou pegar. Ele é bem simples aqui. Aqui. Agora, eu vou pôr o que eu separei aqui. Vou pôr o tomate. Vou pôr a saladinha. A couve. E os ovinhos. Assim, dessa maneira. Aqui também é a mesma coisa. A couve. A saladinha. Os ovinhos. Os ovinhos. E aqui do ladinho, eu vou colocar a melancia. Bom, aqui ficou o nosso assadinho com a carne moída. Tofu. Com os arrozinhos. E aqui ficou a melancia. O tomate. Aqui quase não dá pra ver. Vamos arrumar aqui direitinho. O broto de feijão. E a couve. Da Vitória, a mesma coisa. A gente só dá uma ajeitada, né? Pra poder aparecer melhorzinho. E aí, vocês gostaram? Aqui, né? Vai sobrar bastante pra janta. Então, é ótimo. Vamos montar agora. Foi assim, um bentô. Esse daqui foi uns achados na geladeira, praticamente. A única coisa que eu tive o trabalho de fazer foi o recheado da páprica com a abobrinha. Mas também, como eu já tinha na geladeira, então, tá ótimo. Agora, eu vou embalar as marmitinhas das crianças. Vamos ver o que eles vão achar, né? E... Hoje tá bem friozinho aqui. Tá assim, tá bem doido o tempo aqui nesse Japão. Então, eles vão comer. Vocês sempre perguntam, né? Se as crianças comem marmita fria. E sim, gente. A gente não tem o hábito nem de ficar esquentando. A não ser que esteja muito fria e que tá nevando, tá frio. Aí sim, nós esquentamos. Mas a maioria das vezes, eu tento fazer quase perto do horário que eles vão comer, vão lanchar. E depois a gente pode esquentar no ambiente que a gente tiver. Sempre tem micro-ondas, essas coisas. E aí, eu tento esquentar sim. Mas a maioria das vezes, a gente não requenta. Uma, porque é pra não alterar o sabor da comida. E outra que, realmente, eles são super acostumados a comer comidas frias. Esse daqui é do Jun. Essa daqui é a lancheirinha dele. Eu vou colocar aqui dentro. A gente já vai comer. Não vai passar nem 15 minutos aqui dentro. Esse daqui é o paninho do Jun, que é do Pokémon. Que ele gosta bastante. Eu vou pôr aqui. E como já tem talheres, então eu não preciso me preocupar. Esse daqui é da My Melody. Da Vitória. Como é um bentô assim, ele é razoavelmente grande, né? Ele é bem larguinho assim. Mas, por dentro, ele não é tão grande. Então, eu vou ter que usar essa lancheira aqui. Prontinho. Agora, vamos pegar a estrada. Vou fazer um atendimento. E as crianças vão estar junto comigo. E eles vão aproveitar e vão lanchar. Lanchar não. Almoçar, né? Eles vão almoçar comigo. Eu tô um pouco adiantada. Mas, é rápido. Daqui a pouquinho, a gente já tá almoçando. E, é sério. Eu acho que não vai passar nem meia hora aqui dentro. Ainda vai estar super quentinha. Tá? Não se preocupem. Então, vamos lá. E daqui a pouco eu volto aqui e mostro pra vocês se eles comeram tudo. Tá? Então, tchau. Chegamos. Já chegamos. Já faz um tempinho, mas só agora que eu pude poder gravar pra vocês. E o Jun tá aqui. Todo animado. E aí, tava bom? Fala em português. A melancia. A melancia tava mais gostosa. E o tomate? Qual o sabor do tomate? Ele tava como? A mais. Doce, fala. Doce. Tava bem docinho, né? Você gostou? Yes. E da carne? Yes. Tudo? Yes. Mas você gostou mais da melancia? Yes. Vocês acabam comigo, né? Yes. Vai embora daí. Yes. Vamos ver aqui. Você comeu tudo? Como que foi aqui, Jun? Não, não comeu tudo. Vamos ver. Ele tava de barriga cheia. Então, ele deixou aqui um pouco de ovinho, um só tomate. Mas na hora que ele comeu, ele falou, nossa, que doce. Comeu o moyashi, né? Que é o broto de feijão. E a couve. Eu fiquei admirada aqui. Eu fiquei olhando eles comerem. A primeira coisa que o Jun comeu foi a couve. Tipo, ele foi direto na couve. Foi muito legal isso. Gostei. E aqui, ele deixou... Eu tinha colocado cinco, né? Pra ele. Ele deixou um bolinho. O Jun, eu já falei pra vocês que ele não é de arroz, né? O Jun, ele não é muito de comer arroz, não. Vamos ver a Vivi. Aqui, ela comeu. A Vitória já tá dormindo. E, ó. Ela comeu todo o arrozinho e as carninhas. Não reclamou. Muito pelo contrário. Ela gostou. Porque, realmente, o tomate, o sabor do tomate, ele meio que confunde com as pápricas. E as pápricas é docinha, sabe? Então, as crianças aqui em casa, come sim. Comeu todo ovo de codarna. É... Deixou um pouco de moyashi e couve. Então, foi isso, gente. Que as crianças comeram. Vou por tudo aqui pra lavar. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no gostei. De compartilhar essas nossas marmitinhas, tá? E me digam aqui o que vocês queriam, querem, né? Que transforme em um alimento que mude um pouquinho o sabor pra comer um pouco mais colorido. Mas que não seja aquela coisa também muito sem tempero, sem nada. Que a gente pode elaborar algumas receitinhas aqui bem legais. E eu vou buscar mais receitinhas também. Principalmente pro paladar das crianças, né? Que eu acho que é o principal pras crianças poder comer bem melhor, né? Então, ajude a gente a compartilhar essas marmitinhas, tá bom? Não se esqueçam do gostei. Comentem aqui. E não se esquece. Todos os dias temos vídeos aqui no canal, tá? E nos acompanhem lá nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau.